Tiago, uma vitória difícil e com um carinho especial porque é a última do campeonato, não é? Sim, é a última do campeonato e é a última da carreira, pelo menos para os próximos tempos. Pelo menos neste momento é a última da carreira, para o ano de Soberano. Não, está decidido que para o ano não virei. Tenho outros projetos na vida agora para os próximos 2, 3 anos e, portanto, terei que abandonar as corridas. Vou estar presente, mas na pista não. No que diz respeito à prova, foi uma prova muito difícil porque esteve a chover durante praticamente todo o fim de semana e eu, enfim, ontem as coisas não começaram a correr muito bem, mas paulatinamente fomos subindo na classificação, conseguimos apolo para a final e depois a final foi uma lotaria porque onde estava seco escorregava muito ou por outro, onde estava menos molhado, escorregava muitíssimo. A prova do Oscar de Cross foi um exemplo disso. Parecia que estava seco e ia toda a gente de frente. A prova tinha aqui 2 ou 3 buracos porque as suspensões também acabaram por sofrer muito. Portanto, se calhar acabei por ganhar porque cometi, se calhar, menos erros ao fim e ao cabo. E por isso, enfim, consegui chegar à frente, consegui ganhar numa pista onde nunca tinha ganho e num sítio onde o meu ídolo de sempre, o senhor Colin McRae, ganhou aqui várias vezes e vem-me sempre à memória quando tenho estes momentos felizes, vem-me sempre à memória esse senhor. Daí ter virado a trazer do carro para o público onde está uma menção a esse grande senhor, que é o Colin McRae. Depois disto, não tenho mais nada a perguntar, só dar-lhes parabéns. Muitíssimo obrigado. Parabéns, Tiago.